Ele nos dá tudo o que nós precisamos, nada de nós, é ele que nos capacita a fazer a obra. E hoje, graças a Deus, são 10 anos, 10 anos que nós fazemos encontros, conversos, já realizamos 4 campamentos e não falamos por aí, fazemos cursos, começamos um curso no passado para casais. Esse ano, mês de agosto, vai iniciar mais um curso para os casais e hoje nós somos 5 casais livres. Eu quero convidar os 5 casais livres, por favor, para que se levante, para que toda a igreja e os irmãos que estamos visitando possa conhecer. Minha esposa, Luísa, João, Lione, Paldirio, Lígia, Marcela e Talida, todos esses fazem parte do Ministério de Casais. Todos esses são líderes e eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos, eu agradeço a Deus pela vida de todos, porque todos trabalham muito com o nome desse Ministério e o nome de Deus. Os irmãos podem se sentar, por favor, muito obrigado. E como eu já disse, toda essa honra, toda essa glória, a prevenção ao Senhor, é para ele, esse público, é para agradecê-los por esses 10 anos de ministério. Foram 10 anos de muitas lutas, foram 10 anos de muitos, muitos desafios. Mas foram 10 anos que ao final dessas lutas, dessas batalhas que nós passamos, foram motivos para adorar a Deus, foram motivos para engrandecer ao Senhor, e saber que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel, e que Ele nunca nos abandonou, e jamais nos abandonará. O nosso primeiro acampamento, meu líder, nós sempre conversamos sobre isso, e a testemunha que nós já temos aqui, mas sempre vale a pena negar, era um acampamento que eu e o líder, que nós vivemos sozinhos, íamos morrer com uma dívida alta, que nós não tínhamos condições de parar, mas o Senhor foi bom, o Senhor foi fiel, e no final do acampamento, no final do acampamento, no final do acampamento, sobrou a ajuda, sobrou a verba para fazer outras coisas, ainda sobrou a verba para nós pensarmos no acampamento no próximo ano. Então, são pequenas coisas que nós lembramos, mas são muito mais coisas que Deus fez por nós, muito mais, muito mais. E só temos o mesmo, realmente, que agradecer e louvar o nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus, porque Ele é bom, Ele é fiel, e tem feito grandes coisas por nós. Nós queremos agradecer aos seus irmãos, que estão aqui presentes nesta noite, agradecer a todos que estão nos visitando, agradecer ao Pira, Maria, que mais uma vez estão aqui junto conosco, agradecer a... é difícil chamar a Elisete, a Elisete, porque eu sempre deixei para o tia Bé, mas agradecer a Elisete, a minha tia Bé, que tinha investido em minha esposa, que está aqui também conosco hoje, muito obrigado, agradecer ao casal que... meu, meu Deus do céu, eu sempre esqueço, que é o pai do Marcelo, Carlos, e sua esposa? Elisete. Elisete. E também, muito casal que sempre está conosco aqui, em várias programações, eu vou negar. E aí, muito casal, 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 e depois que a gente é pai, e aí que deram uma certa idade, eu te falaram, é difícil entender algumas coisas. O Caio colocou com o esquecimento, se você vai dar cara. Mas, eu acho que não há mais ninguém que está nos visitando aqui, e sejam bem-vindos, irmãos Jesus, que Deus abençoe, que Deus esteja adençando ricamente a vida de todos, e como é que a gente compreenda? Sejam bem-vindos, irmãos Jesus. Também está aqui o pastor Romão, a minha esposa, e depois o pastor Krebbson estará apresentando. Eu quero avisar os irmãos a virem suas vidas, nós estaremos fazendo a leitura bíblica dos salmos de número 145. E eu estarei lendo os versículos ímpares. E a igreja, os irmãos e irmãos estarão lendo os versículos pais. O salmo tem como título bondade, grandeza e convidência de Deus. E tudo isso Deus conheceu como mistério de casais. Sabe o que você mostra do horário velho? A gente diz assim, Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu, e bendirei teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei, e louvarei teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciarão as tuas promessas. Clarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino, e delatarão o teu poder. O teu reino é o reino eterno, e o teu domínio dure em todas as gerações. O Senhor é o reino eternas. O Senhor é o reino eterno, e o teu reino eterno. E levantarão todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e lhe das o seu tratamento a seu tempo. Abre-se a tua mão, e saca-se a desprezência de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos E santo em todas as suas obras Ele cumprirá o desejo dos que o temem Cumprirá o seu clamor e o salvará O Senhor cumprirá a todos os que o amam Mas todos os índios serão destruídos A minha boca fará o louvor do Senhor E toda a carne louvorá o seu santo nome Pelo séculos e séculos e para sempre Amém Ainda em Pernos, eu quero ligar para que venha à frente Para que esteja apurando Agradecendo a Deus por esses dez anos De ministérios de casais Amém 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 Obrigado. O principal objetivo deste culto, agradecendo a Deus pelo Ministério de Casais, é fortificar as famílias. O principal canção que nós vamos louvar a Deus agora, com a qual nós vamos louvar a Deus, é Deus da família. E nessa canção, mesmo sentados, era uma oração. Então eu vou pedir para que os irmãos orem conosco louvando a Deus com essa música. Amém. 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 Te agradeço por me liberar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Por todo o que é ser Por todo o que é ser Por todas as promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Por todo o que é ser Por todo o que é ser Por todo o que é ser Por todas as promessas e tudo o que é Eu quero te agradecer Por todo o que é ser Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Por me liberar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço Jesus, te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Jesus, te agradeço Eu 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 te agradeço